Tá, cara, vamos hoje entregar mais um conteúdo pesado pro pessoal aí. Hoje tá pouco tempo em sala de aula, né, Gepetto? Trabalha com a gente há muito tempo, deixando a brincadeira de lado. E hoje você vai tirar algumas dúvidas, ou melhor, aquelas pequenas dúvidas pra prova de domingo, tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo? Maravilhoso? Gente, vamos... Pode falar. O pessoal vem me perguntar aqui no privado o que é isso de bolão do bem. Explica aí pro pessoal. Bolão do bem, gente. Então, reunimos o nosso time de professores, né? E eles vão fazer 10 apostas do que mais pode cair na especialista. Óbvio, cada professor em sua determinada matéria. O professor que acertar mais questões que poderá cair na especialista vai ganhar um valor de mil reais pra poder oferecer, né? O Progressão vai financiar isso pra uma instituição de caridade ligada à educação. Não é isso, Thais? É isso aí. Só pra tornar a competiçãozinha aí mais saudável, mais divertida. A ideia é que a gente faça uma semana de aulões ao vivo, focada num conteúdo que vai ajudar muito vocês. É o ouro do ouro que a gente entrega. Atualmente pra alunos. A gente tá distribuindo aqui pro pessoal de maneira gratuita. e o professor vai se esforçar bastante pra conseguir acertar. No domingo, a gente vai fazer a apuração desses pontos, né? Então, cada tema acertado vale um ponto e a questão cravada vale três. E aí, no domingo, a gente vai ver qual foi o professor vencedor. Então, é isso. O Gepeto já tá aí com a gente no estúdio. O pessoal já tá chegando também. Domingo tem gabaritaço, hein? Pra galera que tá chegando aí. Domingo tem gabaritaço. Logo depois da prova, só pra sintonizar aqui no mesmo bate-canal que a gente vai tá fazendo a correção ao vivo da prova. Vamos lá, vamos chamar o Gepeto. Opa! Olá, pessoal. Opa! Tudo bem? E aí, Gepeto, tudo certo? Estamos aí fazendo a nossa revisão. A prova de A de domingo. Tá bom, pessoal? Eu listei aqui, ó. A gente vai... Vou mostrar pra vocês aqui alguns tópicos que eu acho que serão abordados na prova de domingo, né? A prova de sargento especialista, a prova de física. Tem aí... Vem impondo uma série de desafios aos candidatos, né? Visto o último concurso, né? O número de candidatos que não... Não se saíram bem na prova de física foi muito grande, porque o pessoal realmente tem uma dificuldade em física, né? Porque, como eu já falei, é a matéria que impõe uma série de dificuldades aos candidatos. Então, a gente vai tentar aqui, né? Mostrar pra vocês que não é essas coisas todas e a gente vai fazer o possível aqui e o melhor pra que vocês obtenham êxito na prova de domingo. Tá legal, pessoal? Maravilha, Gepeto. Vou deixar vocês com o pessoal aí, então. Uma excelente aula pra vocês. Podem mandar as dúvidas aí pelo chat que o professor tá vendo e ele vai responder. Então, é o último momento pra vocês tirarem as dúvidas de física agora. Valeu, PC. Valeu, Gepeto. Boa aula. Valeu, galera. Beleza, beleza, pessoal. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu listei alguns tópicos, né? Na prova de ar, todos já sabem que aparecem 24 questões, mas eu listei aqui alguns tópicos que eu acho, que eu estou apostando, que aparecerão na prova de domingo, né? Bom, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Alguns tópicos que eu listei, né? Que são as minhas 10 apostas. Tá legal, pessoal? Minhas 10 apostas. Tá ali, ó. Espelho esférico, né? Volta e meia aparece uma questão de espelho côncavo ou convexo, na prova de ar. Pressão hidrostática, né? Que é a parte de hidrostática, que também é um assunto bem abrangente e um assunto que aparece com frequência na prova lá de sargento especialista. Lei de Arquimedes. De repente aparece alguma questão de lei de Arquimedes. Força magnética, né? E magnetismo também. De repente aparece uma questão de magnetismo. Indução aqui, ó. Dentro de eletromagnetismo, também tem que falar de indução eletromagnética, né? Lei de Lenz, Lei de Farada. Que, na minha concepção, é um assunto que deve ser cobrado também. Refração da luz, também é um assunto bem abrangente, que é muito cobrado na prova de sargento especialista. Ondas, né? Ondas também é um assunto bem abrangente. Tá legal? Que é muito cobrado no concurso. Movimento harmônico, embora seja um assunto que entrou há pouco tempo, mas é um assunto recorrente aí na prova de ar. Nos dois últimos concursos apareceu o MHS. É bem provável que apareça de novo o MHS. Não só o MHS, né? Também estou apostando numa questão de efeito Doppler, que só caiu uma questão, mesmo assim, foi teórica. Circuitos elétricos, né? Envolvendo a legião, potência, energia elétrica. Também outro assunto, de volta e meia, é cobrado lá no concurso de sargento especialista. A parte de acústica, eu estou apostando lá na parte de qualidade fisiológica do som, né? Aquela parte de altura, intensidade, timbre, que é outro assunto que também volta e meia, é cobrado no concurso de sargento especialista, né? Que é a parte lá das qualidades fisiológicas. E, não esquecendo, né? Da equação da onda, V igual a lambda F, né? Também é um outro assunto que, com certeza, aparecerá na sua prova de domingo. Tá legal, pessoal? É aqui eu selecionei algumas questões, né? Selecionei aqui 16 questões para a gente ir analisando, né? E vamos torcer que, dentro desses assuntos, né? Que eu listei, apareçam, né? Algumas questões lá na sua prova de domingo. Tá legal, pessoal? Obviamente, também vai aparecer movimento uniforme, uniforme de variado, vetores, né? Parte de decomposição de vetores, também vai aparecer, né? Trabalho e energia, é outro assunto que é muito cobrado. Tá legal, pessoal? Também estão postando a questão de força elétrica, lei de Coulomb, eletrização, Parte de carga elétrica. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos analisar algumas questões aqui que eu separei para vocês. Tá bom? Bom, a primeira questão, tá lá. A primeira questão é uma questão de espelho esférico, né? Uma questão bem legal, um assunto recorrente aí no concurso de sargento especialista. Nessa questão, pessoal, ele diz o seguinte, né? Dispõe-se de uma calota esférica de pequena abertura, espelhada por dentro e por fora. Muito cuidado. Você tem uma calota que é espelhada por dentro e espelhada por fora. Ou seja, quando a calota, a superfície refletora da calota é a superfície interna, né? Quando ele diz, pessoal, que a calota é espelhada por dentro, aqui dentro, aqui dentro e aqui fora, significa dizer que essa parte interna, essa parte espelhada aqui dentro, pessoal, representa um espelho côncavo, tá legal? E essa parte externa, externa, representa um espelho convexo, tá bom? Então, olha só que questão legal, ó. Quando colocamos um pequeno objeto em frente à face côncava, a face côncava, essa parte interna, né? A 125 centímetros do vértice, sobre o eixo principal, tem-se uma imagem conjugada invertida. Pessoal, fique atento, o texto já está te dando uma dica, a imagem é invertida. O que que você aprendeu? Toda imagem real é invertida, né? Ah, também, o Ezequiel perguntou, pô, Brunson, você acha que vai ter efeito fotoelétrico? Acredito que que há uma questão de modelo atômico, né? e uma de radiações eletromagnéticas, ou alguma de radiação eletromagnética envolvendo efeito fotoelétrico, tá legal dizer que, ó, acredito que apareça assim, em modelos atômicos, também deve aparecer, tá bom? Então, vamos lá, observe, quando ele coloca o objeto a 125 centímetro da face côncava, você tem uma imagem invertida, toda imagem invertida é real, não esqueça disso, melhor, toda imagem real e invertida no espelho, não é? Aí, botou assim, é, frente à face côncava, você tem uma imagem invertida. Quando o objeto é colocado em frente à face convexa, também a 125 centímetro do vértice, sua imagem conjugada é H2, não é? H2. Lembrando que a face convexa, que o espelho convexo, ele só conjuga um tipo de imagem, a imagem no espelho convexo, ela é virtual, direito e menor, virtual, direito e menor, e o objeto está acentuado entre o foco e o vértice do espelho, tá legal? Ele botou, desprezando a espessura do espelho, é um espelho, é, onde ele despreza a espessura, obedece as condições de Gauss, e sabendo que a relação entre a altura da imagem conjugada pelo espelho 1 e pela superfície 2 é 7 sobre 30. Aí ele pergunta, podemos afirmar que o radiculvator do espelho mede, olha que questão bacana, né? Olha que questão bacana. Vamos lá, pessoal, vamos ver? Olha só que bacana. Vamos lá. Vamos analisar a questão. Primeiro passo, ele diz, primeiro vamos analisar a face côncava, tá bom? Primeiro vamos analisar a face côncava. Ele diz que quando ele coloca o objeto diante da face côncava, côncava, né? A 125 centímetros do vértice. Lá no referencial de Gauss, a distância do objeto ao vértice é o P, né? 125 centímetros. P, né? O espelho conjuga uma imagem que ele chamou de H1. Pessoal, cuidado, que eu tenho que ter na hora da prova. A imagem é real, a imagem é real. Toda imagem real é invertida. Cuidado. Na verdade, aqui ficaria menos H1, né? Menos H1. Tá legal? Né? Ah, a distância focal do espelho é F. Né? Não me falou a distância focal, chamei de F. Quando ele coloca o objeto diante da face convexa, cuidado na prova da sargento especialista. Na face convexa, nada demais, face convexa. Ele vai colocar o objeto agora a uma distância de 125 centímetros, também, na face convexa, 125 centímetros. só que, no espelho convexo, a imagem é virtual. Toda imagem virtual é direita, né? Ou seja, vai conjugar uma imagem e dois. Comprimento e dois, que ele chamou de H2. Né? Outro detalhe, pessoal, para o espelho convexo, fique atento na hora da prova. Para o espelho convexo, o foco é negativo, né? Ou seja, aqui no espelho côncavo, o foco é positivo, e para o espelho convexo, o foco é negativo. Legal? Pronto, ele me deu a relação entre o tamanho da imagem conjugada pelo espelho côncavo e o comprimento da imagem conjugada pelo espelho convexo. Me deu a distância do objeto ao espelho, me deu a distância do objeto ao espelho, tá legal? Me deu, né? Me deu o tamanho da imagem, que ele chamou de H1, pediu o rádio curvatura. Para eu achar o rádio curvatura do espelho, eu vou ter que descobrir se a distância é focal. Legal. Pô, Gipeto, qual é a equação que eu usaria para resolver esse problema? Muito simples. Você usaria a equação ciliar, né? Qual é a equação ciliar? Vamos lembrar? Então, observe, pessoal. Vou apagar aqui, tá? Apagar aqui, né? E basta a gente usar a equação ciliar. Ó, para o espelho côncavo, eu tenho I sobre O, ó, no espelho côncavo, I sobre O, lembrando que a imagem é negativa, porque a imagem é real, né? I sobre O, no espelho côncavo, F sobre F menos P. Lembra dessa equação? É chamada equação auxiliar, né? Para o espelho convexo, a imagem é direita. Eu vou ter I sobre O para o espelho convexo, só que cuidado, porque a distância focal no espelho convexo, né? É negativa. Espelho convexo, foco é negativo. Menos F, olha que legal, dividido, né? Por menos F, menos P. Caramba, que legal. Cuidado, muito cuidado com essa questão, né? Deixa eu apagar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Meu objetivo aqui, pessoal, nessa questão, é descobrir a distância focal do espelho, né? Determinar a distância focal. Se eu conseguir calcular a distância focal, calculo a rádio curvatura, tá legal? Vamos lá, o que eu faço agora? Divido o membro a membro. Pô, Gipeto, mas por que você está dividindo o membro a membro? Pessoal, a explicação é simples, porque ele me deu a relação entre H1 e H2, tá legal? Quem é H1? É a imagem conjugada pelo espelho côncavo, né? Quem é H2? É o comprimento da imagem conjugada pelo espelho convexo. Quando eu divido membro a membro, olha só que legal, olha que legal. Vou dividir membro a membro, repito a primeira, multiplico pela inversa a segunda. Aqui vai ficar menos I1, que é H1, sobre H2. Isso aqui vai ficar, ó, divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pela inversa a segunda. Vai ficar F, tá vendo? Sobre F menos P. Olha só que legal. que multiplica, né? O inverso da segunda. Olha lá, vai ficar menos F menos P sobre menos F. Caramba, que bacana. Olha lá, pessoal, só quantinha. Mas olha aqui, agora vamos comigo, vem comigo, ó. H1 sobre H2, 7 e terço. Isso aqui é menos, ó, 7 sobre 3, porque aqui tá em módulo, tá módulo de H1, módulo de H2. Tá menos 7 e terço. Caramba, que legal. Menos 7 e terço. Ó, F, F, vai embora. Não? Vai embora. Aqui, olha só, ó, menos F menos P. Pessoal, coloco menos evidência, menos com menos, vai ficar mais aqui. Né, aqui, ó. Ou então multiplico por menos em cima e por menos embaixo. Então vai ficar F mais P sobre F menos P. Fala que legal. F mais P, deixa assim por enquanto, sobre F menos P. Né? Olha lá, sobre F menos P. Olha só a questão bacana. Agora é só manipulação de álgebra, tá? Só álgebra, ó. Multiplica cruzado. Só que bacana, ó. Menos 7F mais 7P. Ó, menos 7F mais 7P. Né? Que é menos vezes menos. 3F mais 3P. Caramba, que legal. 3F mais 3P. Viu? Olha lá que legal. Pessoal, vai ficar 7P menos 3P, 4P. Olha lá. 7F, menos 7F, passo para o segundo mesmo, mais 7F, ó. 3F mais 7F. 10F. Caramba, que questão interessante. Mais manipulação algébrica. 10F. Né? Olha lá. 10F. 7P menos 3P, 4P. Pô, que legal. Olha lá, pessoal, que bacana. Mas quanto é que vale o P, hein? Quanto é que vale o P? P é a distância do objeto ao espelho. Né? Quanto é que vale o P? 125. Pessoal, 4 vezes 125, 600. Né? 600. Né? É. 4 vezes 125, 600. Né? Tá certo? 4 vezes 100, 600? Não, peraí. Peraí. 125 vezes 4. Não, peraí. Vamos lá. 125 vezes 4. Olha lá. 4 vezes 5, 20. Né? Sobe 2. 4 vezes 2, 8. 2, 10. 500, né? Vai dar 500. Ó, beleza. 4 vezes 125 vai dar 500. 500 dividido por 10. 500 dividido por 10, 50, né? Tá certo? Ó, 4 vezes 125, 500. 500 dividido por 10, 50. Bacana? 50. 50, né? Bom, pessoal, mas o que ele tá me pedindo? Ele tá me pedindo o rádio curvatura, né? O rádio curvatura do espelho. O rádio curvatura, ele é o dobro da distância focal. Lembra, pessoal? Foco, vamos lembrar? Foco é metade do rádio curvatura. Né? Ó, distância focal é metade do rádio curvatura. Lembra disso? Então, o rádio curvatura é duas vezes a distância focal. Ou seja, duas vezes 50, 100. Tranquilo, pessoal? Né? Lucas. Isso. Olha lá. Na Ariane, né? Na Ariane perguntou. Toda imagem real é invertida? Sim. A imagem real, toda imagem real do espelho é invertida. Tá legal? Toda imagem real é invertida. Tranquilo? Beleza, pessoal? Viu que está interessante? Bacana? Pessoal, printa a tela. Se você quiser printar a tela, para a gente analisar a segunda questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Escreve lá, pessoal, no chat, alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Podemos seguir? Não. Vamos lá. Bom, vamos ver a questão número dois. Bom, bem legal essa questão, né? Bem bacana. É uma questão aí que dava um... A gente fazia uns cálculos consideráveis, mas a questão bacana. Bom, a segunda questão é pressão hidrostática, né? Uma questão que eu também acredito que apareça na sua prova. Olha o que ele diz, né? Ele diz assim, ó... Num tubo, num tubo em forma de U, né? Num tubo em forma de U da figura seguinte, o ramo A, o ramo A, de extremidade fechada, aqui tem a extremidade fechada, eu tenho um gás. Ou seja, desse lado aqui eu tenho um gás, né? Aqui eu tenho um gás. Paloma. Tudo bem, Paloma? Paloma, tá tudo bem? Domingo, ele tá chegando. Vamos lá. Aqui, ó... Eu tenho um gás aqui, né? O gás tá exercendo a pressão nesse líquido, aqui esse líquido aqui é a água. Ele diz assim, ó... Aqui tá fechado e aqui o ramo tá aberto. Aí ele botou, ó... O desnível entre as superfícies livres da água é de 10 centímetros aqui, o desnível, né? Ele quer saber qual é a pressão do gás. Olha só que legal, ó... A pressão do gás no ramo A... Tá vendo? No ramo A aqui, ó... Excede a pressão atmosférica de... Ó, um tubo em forma de U. Figura a seguir. O ramo A da extremidade fechada contém o gás, esse aqui. O ramo B da extremidade aberta, né? Tem extremidade aberta, tem esse ramo B aqui. O desnível entre as superfícies livres é de 10 centímetros. Ele quer saber... Ele fala assim, ó... A pressão do gás no ramo A, nesse ramo aqui, ó... Nesse ramo aqui, nesse tubo, a pressão do gás aqui, excede a pressão atmosférica de quanto? Por essa questão bacana, pessoal... Ele já traçou a linha de nível aqui, ó... Ele já mostrou a linha de nível pra mim. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Né? Quando eu tenho aqui, ó... Gás e o líquido, eu traço a linha de nível. Traço uma linha de nível. O que é a linha de nível? É a linha que separa, é a linha que está na fronteira entre o gás... Entre o gás, treino de só, e o líquido, né? Traço a linha de nível. Aqui está. Beleza? E aplico o teorema dos pontos isobáricos. Ou seja, a pressão que o gás exerce aqui, ó... A pressão que o gás exerce nesse ponto, ó... A pressão do gás aqui, tem que ser igual à pressão atmosférica aqui, ó... Mais a pressão da coluna líquida. Nessa coluna líquida aqui de altura H, né? Então, lá. Como que a gente vai resolver essa questão? Aplicando o teorema dos pontos isobáricos, né? Traço a linha de nível. Igual às pressões. Quem exerce pressão aqui é o gás, ó... Então, eu vou ter que a pressão do gás... Ó, a pressão do gás... Nesse ramo A... Tem que ser igual à pressão no ramo B. Como é que eu calculo a pressão no ramo B? É a pressão atmosférica... Ó, é a pressão atmosférica, porque o tubo está aberto... Pressão atmosférica... Mais a pressão da coluna líquida. Pessoal, como é que eu calculo a pressão da coluna de água? A pressão exercida pela coluna líquida? DGH. A pressão exercida pela coluna líquida é DGH. Não depende da forma geométrica do recipiente que contém o líquido. Né? Pronto. Mas muito cuidado na prova de ser agente especialista, ó. Geralmente, ele vai me dar a densidade em grama por centímetro cúbico. Né? O que é que eu tenho que fazer? Passar para quilograma por metro cúbico. Né? Viu? Quilograma por metro cúbico como? O pessoal não pode se esquecer que um grama por centímetro cúbico é 10 a 3 quilograma... Não esqueça disso na prova. Quilograma por metro cúbico. Né? Bom, então a pressão do gás excede a pressão atmosférica, hein? Ou seja, a pressão do gás é a pressão atmosférica mais DGH. Excede a pressão atmosférica mais DGH, viu? Excede, ultrapassa. Então, a pressão do gás, nada de mais. Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida, que é a densidade do líquido, 10 a 3, legal? Gravidade 10. Ó, gravidade 10, né? E a altura da coluna líquida aqui é 10 centímetros, 0,1 metro, né? Que é 10 a menos 1. Viu? Olha lá. Então, a pressão do gás... Vai exceder a pressão atmosférica? Hein? É a pressão atmosférica mais... Ó, 10 a menos 1 vezes 10, 10 elevado a 0. Claro, 10 elevado a 0 é 1, né? Vai ficar 10 a 3. Ou seja, a pressão do gás excede a pressão atmosférica mais 10 a 3. A pressão do gás excede a pressão atmosférica em 10 a 3, né? Hum, pessoal, aqui, ó. Eu acho que eu bobei aqui que eu... É... Digitei errado aqui. Mas aí, pessoal, não tem problema, não. Acho que eu digitei as opções erradas, mas não tem problema, não. Vai exceder em 1 vezes 10 a 3, tá bom? Então, você conserta aí, pessoal, aqui, ó. A letra D seria 1 vezes 10 a 3, tá? Perdão, pessoal, pelo erro que eu cometi aqui, né? Vai exceder em 1 vezes 10 a 3. D de H. Densidade da água, 10 elevado a 3. Gravidade, 10, né? E a altura da coluna líquida aqui é 10 centímetros. Tá vendo? D de H. Então, aqui, pessoal, é 1 vezes 10 a 3, tá bom? Né? Uma questão bem legal. É o que eu escrevi errado, foi o que eu digitei errado. Mas é 1 vezes 10 a 3. Tá bom? Uma questão bem tranquila de pressão hidrostática, né? Vasos comunicantes. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Não. Não. Né? Alguém quer fazer? Espelho côncavo? Evelyn. Ah! Evelyn, Camille. Evelyn, qual é a regrinha que você está falando do espelho côncavo? Qual é a regrinha, Evelyn? Você está falando do espelho côncavo? A gente vai relembrar aqui, rapidinho. Pera aí, tá? Deixa eu analisar mais uns casos aqui, Evelyn. Rapidinho. A gente vai relembrar isso aí rapidinho. Tá bom? Calma aí. Vamos lá. Bom, a questão tranquila é a número 2. Pressão hidrostática, né? Bom, outra questão que eu estou apostando que apareça na nossa prova. Ah, rapaz, essa daqui é legal, hein? Lei de Arquimedes. Pessoal, olha essa questão que bacana. Lei de Arquimedes. Essa questão se aparecer na prova, alguns candidatos, na minha concepção, vão encontrar um pouco de dificuldade. Mas aqui está bem tranquilo. Olha o que ele diz, ó. Em um recipiente, misturam-se, misturam-se, 500 cm³ de água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Com 1.000 cm³ de álcool. É uma mistura. Água e álcool se misturam. Olha só que legal. Cuja massa específica do álcool é 0,85 grama por centímetro cúbico. Após a mistura, olha só que bacana, após a homogeneização da mistura, né? Uma mistura homogênea, né? Uma mistura homogênea, homogeneização, né? Aqui, ó. A mistura. Uma esfera de densidade 0,72 grama por centímetro cúbico é nela colocada. Ou seja, é colocada dentro dessa mistura. Olha lá, no equilíbrio, olha o que ele fala. A porcentagem do volume da esfera que se encontra imersa na água é... Olha que questão bacana, pessoal. Primeiro passo. Nós vamos ter que descobrir qual é a densidade da mistura. Pô, por que, G.P.? Gente, eu tenho que saber se essa esfera... Qual é a parte da esfera que está submersa dentro da mistura. Para isso, eu tenho que descobrir qual é a densidade da mistura. Tá legal? Primeiro passo. Vamos lá. Como é que eu calculo a densidade da mistura, hein? Ó, eu tenho 500 centímetros cúbicos de água com 1.000 centímetros cúbicos de álcool, tá? Então, olha só. Vamos lá. Como é que a gente calcula a densidade da mistura, hein? Ó, a densidade da mistura vai ser a massa da mistura, a massa da água, mais a massa do álcool, né? Dividido pelo volume da mistura. Quem é o volume da mistura? Cuidado na prova de A, tá, pessoal? É o volume de água mais o volume de álcool. Tá bom? Nada demais. Só que a gente vai falar assim, G.P., mas ele não me deu a massa de água. E nem me deu a massa de álcool. Ele me deu a densidade e o volume. Bom, pessoal, ele não me deu a massa, mas eu posso escrever a massa em função da densidade do volume. Por quê? A gente sabe que densidade é massa sobre volume, né? Então, massa é densidade vezes volume. Então, olha só que legal. Vamos lá. Densidade da mistura vai ficar massa da mistura. Massa de água. Como é que eu calculo a massa da água? Densidade da água vezes o volume da água. Densidade vezes volume. Eu vou ficar com a média ponderada. Olha só que legal. Como é que eu calculo a massa do álcool? Densidade do álcool vezes o volume. Caramba, que legal. Dividido pelo volume da mistura. Tá legal? Olha lá, pessoal, que bacana. Pelo volume da mistura. Pronto. Agora é só continha. É só manipulação de álgebra. Então, vai a gente, ó. Densidade da mistura. Vai ficar densidade da água vezes o volume de água. Qual é a densidade da água? Olha, 500 centímetros cúbicos de água, cuja densidade é 1. Então, vai ficar densidade vezes volume. 1 vezes 500. 500. Né? 500. Depois, mil centímetros cúbicos de água, cuja densidade é 0.85. Vensidade vezes volume. 850. Sobre o volume da mistura. O que é o volume da mistura? 1.500. Né? 1.500. Viu? Que é o volume de água mais o volume de álcool. Pessoal, 850 mais 500. Quanto é que vai dar isso, hein? Fazer a continha aqui. Ó. 850 mais 500. Vai dar 850 mais 500. Vamos fazer a continha. 1.450, né? 1.450, ó. 0, 5... É, não. 1.350. Né? Olha lá. 0, 5, 8, 5, 13. 1.350. Pessoal, 1.350 dividido por 1.500. Quanto é que vai dar isso? Vamos ver o que vai dar essa divisão? Corto, corto. Né? Vai dar 0, quanto, hein? Né? Isso. É a densidade de mistura. Isso, Nariã. Aqui é a densidade de mistura, tá? Ó. 1.350, ó. 1.35 dividido por 150. Não dá pra dividir. Coloco 0, 0, vírgula. Né? Então, vai ficar 1.350 dividido por 150. Né? Quanto é que vai dar isso aqui? 1.350 dividido por 150. Pessoal, quanto é que vai dar isso aí? 0,9. Pô, valeu, Arthur. Obrigado. Obrigado, Arthur. Tu é o cara. O Arthur já fez a continha pra gente. Ajudou pra ir rápido. Deu 0,9. Valeu, Arthur. Obrigado mesmo. 0,9 grama por centímetro cúbico. Caramba, que legal. Que bacana. Bom, 0,9. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Vamos pensar. Bom, eu já sei que a mistura, a mistura, a mistura é mais, a mistura é mais densa do que a esfera, né? Ou seja, a esfera é menos densa do que a mistura. Consequentemente, consequentemente, a esfera não vai afundar. Ela não afunda. Ela vai flutuar, né? Aqui, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu tenho um recipiente contendo líquido, né? Contendo líquido. A esferinha vai ser colocada aqui, ó. A esferinha tá aqui. Ela vai flutuar. Por que que ela vai flutuar? Porque ela é menos densa. Ela é menos densa do que o fluido, né? Ela é menos densa. Ela vai flutuar. Bom, a esfera está em equilíbrio. Pessoal, se a esferinha está em equilíbrio, primeira lei de Newton na esfera. Quais são as forças que atuam na esfera? Mesmo e empuxo. Tá? A esferinha está em equilíbrio. Eu tenho o peso e o empuxo do líquido. Tá? A esfera está em equilíbrio. Bom, então, vamos lá. Peso é igual a empuxo. Mas quem é o peso da esfera? Massa da esfera vezes a gravidade. Como é que calcula o empuxo da esfera sobre a esfera? O empuxo é a densidade do líquido. O volume imerso da esfera vezes a gravidade. Só que o aluno vai falar assim, repito, mas ele não me deu a massa da esfera. De novo, eu posso escrever a massa em função da densidade do volume. Isso. Olha lá, uma ideia seria, ó, comparar a densidade da esfera com a do líquido. Né? Pronto. O que eu faço agora? Massa da esfera. Densidade da esfera vezes o volume da esfera. Gravidade eu vou cortar, né? Que vai ficar densidade do líquido, volume imerso. O que ele está me pedindo? No equilíbrio, eu quero a porcentagem do volume da esfera que está imerso na água. Ou seja, ele quer o volume imerso sobre o volume todo. Né? Ele quer saber, ó, qual é a parte que está imersa em relação ao volume todo. O volume imerso sobre o volume todo. Então, vai ficar densidade da esfera dividido pela densidade do líquido vai ficar o volume imerso sobre o volume todo. Pessoal, olha só que legal. Né? Qual é o volume que está imerso em relação ao volume todo? É a densidade da esfera sobre a densidade do líquido. Pessoal, mas qual é a densidade da esfera? 0,72. Viu? Qual é a densidade do líquido? É, a gente descobriu. O Arthur calculou. 0,9. Então, pessoal, olha só que bacana. Vai ficar o volume imerso em relação ao volume todo. Vai ficar 0,9. Né? Vou multiplicar por 100. 0,9 vezes 100 vai dar 90. Né? Olha lá. Ou, se você quiser aqui, vai ficar 9 dividido por 7,2. Multiplicando por 100. Né? Por 100. Olha lá. A densidade é o volume imerso sobre o volume todo. Né? Que é a densidade da esfera. 0,2... Ah, não, pessoal. Fiz o contrário. Perdão. É a densidade da esfera. A densidade da esfera é 0,72. Dividido pela densidade do líquido. Que é 0,9. Fiz o contrário. Perdão, pessoal. Então, é que vai ficar o multiplicar por 100, né? Para passar para a porcentagem, vai ficar 72 dividido por 0,9. Quanto é que vai dar isso? 80%. Né? 80% o quê? 9 vezes 8, 72. Então, o volume imerso em relação ao volume do líquido, 70... Melhor, 80%. Né? 72 por 0,9 vai dar 80%, viu? Tranquilo, pessoal? Né? Eu tinha feito o contrário. É a densidade da esfera sobre o líquido. A da esfera é 0,72. A do líquido é 0,9. Para eu passar uma porcentagem, só multiplicar por 100. Viu que questão bacana, pessoal, aparecendo na prova de A? Viu? Uma mistura homogênea. Temos que calcular a densidade da mistura. Tranquilo? Né? Viu? Tranquilo, Narian? Viu? Era o contrário, né? A densidade da esfera sobre o líquido. Que vai dar 80%. Se você quiser printar a tela, pessoal, você printa. Vamos passar para a próxima questão. Porque eu acho que vai aparecer. Né? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos analisar a próxima. Questão número 4. E questão bacana, hein? Força magnética entre fios paralelos. Bom, vamos lá. Dois fios retilíneos longos e paralelos. Olha o que o texto diz. Estão dispostos conforme a figura. Em duas configurações diferentes. Aqui, ó. Aqui, né? Entre os fios abertos. As correntes fluem no mesmo sentido. Aqui, as correntes fluem em sentidos contrários. Né? Na primeira, correntes elétricas de intensidade 3 e 2 ampere paralelas. E na segunda, correntes elétricas de 3 e 2 ampere são antiparalelas. Né? Aí botou. A intensidade da força magnética sobre um método de comprimento do fio B e o comportamento dos fios nas duas configurações acima são respectivamente iguais a... Bom, isso aqui o cara acaba, né? Acaba memorizando. O pessoal pensa assim na hora da prova, ó. Sempre que você tiver dois fios paralelos e as correntes fluindo no mesmo sentido, no mesmo sentido, aqui ocorre a tração. Né? E aqui, correntes elétricas fluem em sentidos contrários, aqui ocorre a repulsão. Né? Então, entre os fios, a ideia que ocorre a repulsão, nesse caso. Tá legal? E aqui, ó, ocorre a tração. Quando as correntes fluem no mesmo sentido. Né? Por isso que nos fios de alta tensão, existem os separadores. Né? Pra quê? Para que os fios não se unam quando as correntes fluem no mesmo sentido. Né? Olha o que ele quer saber. A intensidade da força magnética é sobre um método de comprimento do fio. Né? Do fio B. E o comportamento dos fios nas duas situações. Aqui ocorre a tração, porque as correntes estão no mesmo sentido. E aqui ocorre a repulsão, porque as correntes estão em sentidos opostos. Legal. Mas como é que a gente calcula a força magnética de atração ou de repulsão entre os fios? Vamos lá. Continha básica. Vamos lembrar? Como é que a gente calcula a força magnética, hein? A força magnética de atração ou de repulsão é M0, I1, I2, né? Vezes L, QL, comendo os fios, sobre 2πd. Qd é distância entre os fios. Distância entre eles. A intensidade da força magnética é sobre um metro de comprimento do fio B. Né? Olha lá. Dois fios de etilíneos paralelos estão dispostos conforme a esta figura. Na primeira, né? Na primeira, correntes elétricas de intensidade 3A e 2A são paralelas. E na segunda, correntes elétricas tal, tal. Né? Aí ele botou lá. Nas duas configurações acima, né? O comportamento são iguais a... Bom, na primeira situação, né? Na primeira situação aqui ocorre a tração. E na segunda situação, ocorre a repulsão. Já dava pra tu matar rapidinho essa questão na prova. Né? Aqui, ó. Na primeira situação, ele se repele? Não. Se atrai. Já elimina a letra A. Né? Já elimina a cita. Olha lá. Já elimina a cita. Né? Olha lá. Aí aqui ele botou. Atrai-se com a força de 3 vezes 10⁻⁶ ou atrai-se com a força de 6 vezes 10⁻⁶, né? E repete-se com a força de 6 vezes 10⁻⁶. Bom, na prova ele vai me dar o mi zero, né? O mi zero. O mi. Ele vai me dar o mi zero aqui. Então, vou ter lá. A força magnética vai ser mi zero. Vai ficar 4π vezes 10⁻⁷. Não. Corrente 1. E 1. 3A. Corrente 2. 6A. Né? Melhor. 2A, né? Vezes L. Quem é L? Eu comendo os fios. Né? Dividido por 2πD. Né? 2πD. 1. D, 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 D. Ah, tá. Mas cadê? Qual é a distância entre os fios? Né? Né? Aqui no texto ele não vê a distância entre os fios. Né? Ele teria que me dar isso aqui, o D, ó. Né? A distância entre os fios lá. Ou seja, nessa questão aí, a questão que eu tirei lá de... De uma questão de concurso, eles obtiveram uma falha. É porque ele não colocou a distância entre os fios. Né? Olha, eles não colocaram a distância entre os fios. Ele quer a força por unidade de comprimento, ó. E um metro de comprimento. Aí tem que sair da força magnética? É sobre um metro de comprimento do fio B. Né? Um metro de comprimento aqui, ó. Do fio B. Né? Ele quer a força magnética. E um metro de comprimento. L é igual a 1. Né? Ah, não, pessoal. Não, 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 não. Pera aí. Não, 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 não. Fala besteira. Calma aí, pessoal. Perdão. O que que acontece? Calma aí. Fala besteira. Deixa eu te explicar aqui. Né? Deixa eu te explicar. Bom, já sei que aqui... Não, não, não. Já sei que aqui vai ocorrer a tração. E aqui vai ocorrer a repulsão. Legal. Mas ele quer a força magnética? E um metro de comprimento aqui, pessoal? Observe o seguinte. Vamos lá. Ah, lei da circunitação de ampere. Né? Pera aí. Calma aí, pessoal. Lei da circunitação de ampere. Olha aqui, ó. Vou olhar pro fio B. Pro fio B. Falei besteira, pessoal. Desculpa. Vou olhar pro fio B. A corrente aqui não tá fluindo pra baixo? Aqui, ó. Ó, ó. Não tá fluindo pra baixo aqui? Né? A distância entre os fios aqui ele já me deu, ó. Né? Olha lá. A distância entre os fios ele já me deu. Né? Tá aqui, pessoal, no desenho. 20 centímetros, ó. Eu tava olhando pra cá. A distância tá aqui, né? O que que acontece? É que aqui vai ocorrer a tração e aqui vai ocorrer a repulsão, né? Aí ele pergunta, ó. Ele quer saber? Nas duas configurações acima, né? Vou correr a tração entre os fios e repulsão. E depois ele pergunta assim, ó. A intensidade da força magnética? Sobre um metro, um metro desse fio, né? Um metro desse fio. Né? Do fio B. Bom, como é que a gente calcula, pessoal? Né? Como é que eu calculo a força magnética? A intensidade da força magnética é sobre um metro de comprimento do fio. Observe. Essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui que tá fluindo pelo fio A, ela vai criar um campo magnético aqui em torno do fio, não vai? Né? As linhas de campo magnético aqui, ó. São circunferências concêntricas com o fio, ó. Concêntricas. Ou seja, essa corrente vai criar um campo magnético saindo aqui, ó. Vai criar um campo magnético saindo aqui. Tá legal? Ó. Essa corrente vai criar um campo saindo ali, ó. Pela lei da circuitação de ampere, ó. Aqui, pessoal, lei da circuitação. Coloca o polegar no sentido da corrente, né? E cria uma circunferência em torno do fio. Desenha uma circunferência em torno dele. Ou seja, essa corrente vai criar um campo saindo aqui, ó. Saindo, né? Aí você vai falar, caraca, GP, mas eu quero a força magnética que atua nesse fio. Em um metro de fio. O pessoal pensa comigo. Cuidado. Como é que eu calculo a força magnética? A força magnética que atua no fio. Um fio, né? Um fio. Né? Que tá transportando corrente. Ó, esse fio está transportando corrente elétrica. Cuidado na prova de errar. Esse fio tá transportando corrente elétrica mergulhado num campo magnético. Como é que eu calculo a força magnética no fio? Força magnética é bioceno teta. Bioceno teta. Né? QB é o campo magnético que essa corrente cria aqui, ó. Né? Olha lá que legal. Aí vai ficar, vai cair naquela equação, ó. Força magnética. QB é o campo magnético que essa corrente cria aqui. Mi zero. Vai cair naquela equação. E um. E dois. Vezes L. Né? Sobre. Por quê? Seno de noventa é um. O ângulo formado entra o fio. Né? Ó, entra o fio. E o campo entra a corrente. E o campo é noventa. Seno de noventa é um. Dividido por dois pi d, lá. O dele tinha me dado aqui, pessoal. Falei besteira. O d que ele me deu, ó. Vinte centímetros. Então, a força magnética vai ficar. Mi zero é quatro pi vezes dez a menos sete. E um e dois. Três vezes dois, seis. Comendo o fio a um metro. Sobre dois pi d. Dois pi. A distância entre os fios é vinte centímetros. Zero a dois. Né? Dois vezes dez a menos um. Olha lá, pessoal. Corta o pi, ó. Né? Corta o pi. Dois vezes dois, quatro. Corta. Vai ficar seis vezes dez a menos seis. Olha lá. Né? Então, nessa primeira situação ocorre a atração. Na segunda situação ocorre a repulsão. E a força vai ser seis vezes dez a menos seis, ó. Atraem-se. Repelem-se. Letra D. Tranquilo, pessoal? Letra D. Né? Aqui tá a distância. Eu tava olhando pra cá. Não vi a distância ali. Tava errado não. Tava certo. Né? Letra D. Tranquilo? Força magnética é de atração e repulsão entre fios paralelos transportando corrente. Cuidado. Né? Força magnética. Bom. Vamos rapidamente. Agora analisar a questão número cinco. Né? Vamos analisar a questão número cinco. Rapidamente. Refração da luz. Outro assunto que eu acho que vai aparecer na prova de A. Essa é bem tranquila. Olha o que ele diz. Um feixe de luz. Um feixe de luz monocromática. Atravessa sucessivamente três meios homogêneos e transparentes. Meio A, B e C. A velocidade com que esse feixe se propaga no meio A é 90% da velocidade com que ele se propaga no meio B. Ó, a velocidade do feixe no meio A. É 90% da velocidade com que ele se propaga no meio B. É 90% da velocidade com que ele se propaga no meio B. E a velocidade no meio A é 60% da velocidade no meio C. Olha que legal, pessoal. Muito cuidado. Né? Olha o que ele pede. O índice de refração do meio B em relação ao meio C é... Viu, pessoal? Ele quer... Ele quer... Opa! Acho que perdeu aqui, Renan. Saiu dali a minha imagem. Opa! Aqui está ok. Beleza, pessoal. Vamos lá. Voltamos. Vamos lá. Ele quer o índice de refração do meio B em relação ao meio C. Ou seja, o que ele está me pedindo? NB, índice de refração do meio B, em relação ao C. Índice de refração relativo. Pessoal, mas como é que eu calculo o índice de refração de um meio? Eita, saiu de novo. Alguma coisa aconteceu aí, Renan. Voltou. É, voltou. Voltou, pessoal. Voltamos. Vamos lá. Ele quer NB sobre NC. Como é que eu calculo o índice de refração do meio B? É a velocidade do aluno no vácuo dividido pela velocidade do aluno no meio B. Índice de refração do meio C. É a velocidade do aluno no vácuo dividido pela velocidade do aluno no meio C. Né? Então, NB sobre NC. Olha só que legal. NB sobre NC. Divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso. Vai ficar VC sobre VB. VC sobre VB. Né? Bom, mas vamos lá. VA, 90% de VB. VA, 60% de VC. VA, VA. Só igualar. Né? Só igualar. Então, aqui eu vou ter 90% de VB. 60% de VC. Vou simplificar aqui, ó. Por 30, por 30. Né? Vou cortar a porcentagem. Então, aqui vai ficar 3VB. 2VC. Só continha básica, pessoal. Nada de mais, ó. Eu quero VC sobre VB. Passo VB para lá, multiplicando. Passo 2 dividindo. VC sobre VB. VC sobre VB. 3 sobre 2. Né? Olha lá. VC sobre VB, que é o que eu quero. 3 sobre 2. 3 sobre 2. 1,5. Viu? Questão legal. Tranquilo, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Tranquilo? Viu? Questão bacana. Índice de refração absoluto. Uma questão de refração da luz. Que eu acho que vai aparecer na tua prova. Vamos analisar outro caso. É, Maria. A distância era 20 centímetros. Eu não me liguei. Naquela questão anterior. Bom, vamos lá. Questão 6. Ó. Outra questão de refração da luz. Agora é dióptro. Não é uma questão de dióptro. Não é um assunto que se cair na prova, o pessoal não está muito habituado a estar dióptro plano. Se cair. Ah, sim. Narian ficou confusa no final. Calma aí, Narian. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar na questão. Calma aí, Narian. Vamos lá. Deixa eu voltar na questão. Primeiro, olha só, Narian. Deixa eu te explicar aqui. Ó. A velocidade da luz no meio A. Ó, no meio A. É 90% da velocidade da luz no meio B. Não? E 60% no meio C. E a velocidade da luz no meio A. Então, você poderia fazer direto. A velocidade da luz no meio A, 90% de B. Que é igual a 60% de C. Né? A velocidade da luz no meio A. 90% do meio B, 60% do meio C. Né? O que ele está me pedindo? Calcule o índice de refração do meio B em relação ao meio C. Ele quer o NB sobre o NC. Índice de refração absoluto. Como é que eu calculo o índice de refração absoluto? No meio B. É a velocidade da luz no vácuo. Dividido pela velocidade do meio B. No meio C. É a velocidade da luz no vácuo. Dividido pela velocidade da luz no meio C. Né? Viu? O que é que eu faço? Divisão de fração. Repito. A primeira multiplica pelo inverso. C sobre VB. VB. Multiplico pelo inverso. Então vai ficar NB sobre NC. Olha lá, Nari. Olha lá. Repito. A primeira multiplica pelo inverso. Vai ficar VC sobre VB. Viu? Olha lá. Repito a primeira fração. Multiplico pelo inverso. Se eu sei, eu vou cortar. Divisão de fração. Mas eu quero VC sobre VB. Aqui, Nari. Olha para essa igualdade. Vou cortar aqui. Zero e zero. Olha para essa igualdade. Está vendo? Vai ficar assim. Olha para essa igualdade. 9VB. 6VC. Eu quero VC sobre VB. Passa o VB dividindo. Passa o 6 dividindo. 9 sobre 6. VC sobre VB. Olha lá. Ou seja, VC sobre VB é 9 sobre 6. 9 sobre 6 é 1,5. Viu, Nari? Tranquilo? Viu? Beleza. Vamos lá. Vamos analisar a próxima, pessoal. Vamos lá. Vamos analisar a próxima. Questão de diópteo plano. Outro assunto. Já tem tempo que não aparece na prova de sargento especialista. Pode ser que apareça. Diópteo. Olha o que ele diz. A figura mostra um gato observando um peixe dentro de um aquário. Contendo água. O índice de refração do ar, onde o gato, onde está o gato, é igual a 1. O índice de refração da água, onde está o peixe, é 1,5. Se o gato vê a imagem do peixe a 20 centímetros, a 20 centímetros, abaixo da superfície da água, o pessoal, quando o gato olha para dentro da água, o que ele está vendo é a imagem do peixe refratada na água. Não é isso? Ele está vendo a imagem do peixe. Mas ele vai ver a imagem do peixe com uma elevação aparente. Ele vai ver a imagem do peixe com uma elevação aparente. Essa não é a profundidade real do peixe. É a profundidade aparente. Então, você não vai perder muito tempo na prova de ar, que é uma questão bem básica. Olha o que ele fala. A alternativa quer assinar a profundidade real do peixe em relação à superfície. Profundidade real. Bom, basta para você resolver essa equação, basta aplicar a equação do dióptero. A profundidade aparente está para a profundidade real. Quem é P' profundidade aparente está para a profundidade real. Assim como o índice de refração do meio, para onde a luz está se destinando, o N destino, está para o N de origem. Olha lá. Ou seja, hoje, o que significa aquele termo desse? Quem é P' profundidade aparente, onde ele está vendo o peixe. Ele está vendo o peixe a 20 centímetros. Quem é P' profundidade real? N destino. É o índice de refração do meio para onde a luz está se destinando. Ou seja, os raios luminosos provenientes do peixe, o feixe de luz proveniente do peixe, ele vai sair da água para o ar. O destino do raios luminosos é o ar. O raios de luz está saindo da água para o ar. O destino é o ar. O índice de refração do destino é 1, que é o ar. E onde a luz se originou? Na água. O índice de refração do meio, onde a luz se originou. A luz é oriunda da água, se origina na água. Está legal? Multiplica cruzado. 1,5 vezes 20. P vezes 1. Então, P, 20 vezes 1,5. Quanto é que vai dar? 30 centímetros. Viu? Essa é a profundidade real. Equação do diópetro. 30 centímetros. Bacana? Olha lá. Qual seria a letra? Na prova, letra D. Equação do diópetro. 30 centímetros. Está legal, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Em relação a essa questão? Diópetro plano? Não, vamos lá. Vamos analisar outra questão. Vamos analisar uma outra questão agora. Olha, a questão de ondas agora. Ondas, assunto que sempre carne é ar. Né? Ondulatória. Olha o que ele diz nessa questão. Uma corda esticada. Tranquilo, né? Ok, beleza. Pessoal, qualquer dúvida, vocês falem. Tá bom? Pode falar aqui, olha no chave. Uma corda esticada tem uma de suas extremidades fixas. E a outra presa, um elemento que pode vibrar, um oscilador. Né? Aqui tem o oscilador. A figura aí, por exemplo, uma fotografia tirada. Cinco segundos após o oscilador ter sido ligado. O oscilador foi ligado. Produziu aqui, olha, ondas transversais. Se propagando uma corda meio unidimensional. Analisando essa fotografia na corda, podemos afirmar que a velocidade da onda na corda é 30 centímetros por segundo. O período da onda é 0,5. Nada se pode afirmar sobre o período. A frequência com que o ponto P da corda vai oscilar. Enquanto a onda passa a 2 hertz, o comprimento da onda na corda é 20 centímetros. Quais afirmativas estão corretas? Olha que questão legal. Primeiro de tudo, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Sempre que você tiver uma onda se propagando meio unidimensional, que é o caso da onda se propagando aqui numa corda, vão por partes. Para eu determinar o comprimento da onda, o que é o comprimento da onda? É a distância que a frente da onda avança durante uma oscilação completa, durante um período. Para eu calcular o comprimento da onda ao longo desse eixo horizontal, basta eu observar para a figura, onde tem a formação de um S. Um S invertido. Ou um Tio, tanto faz, um S invertido. Pensa assim na prova. Quando você tem a formação de um S, você tem um comprimento de onda. Está legal? Um ângulo. Quando eu formar mais um S, a distância horizontal aqui, quando eu colher a formação de mais um S, mais um comprimento de onda. Pensa assim na prova para não perder tempo. Vamos lá. Vamos ver quantos comprimentos de onda eu tenho? desde o ponto onde a fonte começou a fazer a corda vibrar até o ponto P. Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui? Vamos analisar. Um, aqui no horizontal. Medida aqui horizontalmente. Eu tenho um λ. Depois, dois λ. Aqui, três λ. Depois, quatro λ. Depois, cinco λ. Seis λ. Sete λ. Oito λ. Nove λ. Dez λ. Se eu não contei errado, daqui de O até o ponto P, a gente teve a formação de dez λ. Dez λ. Ou seja, dez com o momento de onda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez com o momento de onda. Ou seja, só que essa distância que a frente da onda avançou, a distância desde o oscilador até o ponto P, são 200 centímetros. Legal. Então, dez λ é 200 centímetros. Bacana. Quanto é que faz o λ, o com o momento de onda? 20 centímetros. Legal. Bacana. 20 centímetros. Tá? Aí, ele botou assim. Vamos lá. O com o momento de onda da onda é 20 centímetros? Verdadeiro. Verdadeiro. O com o momento de onda é 20 centímetros? É verdadeiro. Já descobrimos que é assim, que é verdadeiro. Aí, tu começa a jogar com a prova, tá, pessoal? Aí, tu já começa a jogar com a prova. Seja esperto. Letra B já está eliminada. Letra C já está eliminada. Começa a jogar com a prova. Né? Porque eu sei. Né? Isso. B e C já caíram. Já caíram, né, Fernanda? B e C já caíram. Tranquilo? Olha lá. Aqui não tem cinco nem aqui. Só pode ser A ou D. Mas vamos lá. É o período da onda, né? Período. É 0 a 5? A velocidade da onda é 30 centímetros por segundo? Bom, como é que eu calculo a velocidade da onda? A velocidade da onda é o comendo de onda vezes a frequência. Né? Aí, você vai falar assim. Ó, pô, eu aprendi que a velocidade da onda... Né? É o comendo de onda vezes a frequência. Né? Vez a frequência. V igual a λf. Mas aí, pessoal, pensa comigo, né? O que é a frequência da onda? Vamos lembrar? Frequência da onda depende da frequência da fonte que produzir a perturbação. A frequência é o número de oscilações, né? Que a fonte executa no intervalo de tempo. O que é a frequência? É o número de oscilações que a fonte executa no intervalo de tempo. Pessoal, pensa comigo. Frequência. Quantas oscilações essa fonte executou? Uma oscilação completa é um S invertido. Um S, dois S, três, quatro, cinco, seis. Uma oscilação é um S invertido. É uma oscilação. Quantas oscilações essa fonte executou? Dez oscilações. Só que isso em quanto tempo? O texto diz que foi em cinco segundos, né? Ah, então a fonte executou dez oscilações em cinco segundos. Caraca, então a frequência é dois hertz. Legal. Descobri a frequência. Dois hertz. Bacana. Se a frequência é dois hertz, quanto é que vale a velocidade da onda? Velocidade é como o aumento de onda vezes a frequência. Qual o aumento de onda? Vinte. Qual é a frequência? Dois. Pessoal, vinte vezes dois, quarenta. Então a velocidade da onda... A um também já estava errada. A velocidade da onda é quarenta. Essa aqui está falsa. A um já está falsa, mas não tinha como marcar a um, né? Vamos lá. O período da onda é meio? O período da onda é meio? Não. Porque ela é só. Ah, sim, sim. Vamos pensar. Sim, pode ser. Frequência no movimento ondulatório é o inverso do período. Pode ser. Frequência é o inverso do período. Olha lá. Me deu a frequência, pediu o período. Então eu vou ter que período inverso a frequência, 1 sobre 2. Quanto é que vale o período? 0,5 segundos. Período é 0,5. Então vamos lá. Quem diz o período da onda é 0,5? Sim, verdadeiro. A 2 é verdadeira. Pessoal, então a questão acabou. Frequência é 2. Como a onda é 20, está certo. Qual seria a letra? Qual seria a letra? 2 é verdadeira. 4 é verdadeira. 5 é verdadeira. Letra A. Letra A. Tranquilo, pessoal. Viu que questão bacana? De movimento ondulatório. Cuidado, pessoal. O movimento ondulatório volta e meia cai na prova de A. Essa equação vai cair. V igual a λf. V, como o meio de onda, vezes a frequência. Velocidade de propagação da onda no meio não dispersivo. Não dispersivo, como o meio de onda, vezes a frequência. Tranquilo? Letra A. Beleza? Deixa eu passar. Bom, vamos analisar agora rapidamente a questão número 8. Questão 8. Vamos analisar agora a questão 8. Ih, caramba, olha só que legal. Assunto que tem tempo que não aparece uma. Caiu uma teórica na prova de A. Já tem um tempo. Efeito Doppler. Pode ser que apareça agora. Ó, para explicar o efeito Doppler. Efeito Doppler é a variação da frequência, né? Variação da frequência. Quando há um movimento relativo entre uma fonte que está produzindo uma onda sonora. Pode ser uma onda luminosa também, tá? Absalto. Uma fonte que está produzindo uma perturbação, uma onda. E um detector. Quando há um movimento relativo entre a fonte e o detector. É a variação da frequência quando há um movimento relativo entre a fonte e o detector. É a chamada efeito Doppler. Um professor de mecânica, do curso de mecânica, brinca com o uso de personagem e o desenho animado. Ele projeta uma figura do carro de Fred Flintstone, né? No episódio em que ele e Barney eram policiais. A figura mostra a representação do carro, né? É de começar a prova de física. Não! Ezequiel, cuidado. Prova de concurso não se faz na ordem. Ezequiel, primeiro passo. Vou te dar a dica. Faça a prova pela matéria que você mais domina. Porque você vai adquirindo confiança durante a prova. Tá legal? Faça a prova pela matéria que você mais domina. Pô, se você é muito bom em física, comece pela prova de física. Agora, se você é muito bom em português, inglês, não sei, estudou 10 anos aí, fez curso em inglês. Comece pela prova de inglês. A dica que eu te dou é a prova de concurso não se faz na ordem. Tá legal? Faça, comece a prova pela matéria que você mais domina. Por quê? Qual é a questão mais fácil da prova? É aquela que eu sei fazer. Essa é a mais fácil da prova. Tá bom? Então, vamos lá. Para explicar o efeito Doppler, o professor do curso de mecânica e tal, vai ele. A figura mostra a representação do carro visto de cima. De cima, né? Deslocando-se para a direita do carro. Com velocidade constante e imóvel. Na figura, ele representa em outras perspectivas personagens. Betty Hoblour e Vilma Flintstone. Os círculos representam frentes de ondas sonoras do Yabba Dabadu, emitidas pela sirene. Então, observe. Observe que essa menina aqui, Vilma Flintstone, observe, pessoal, que a ambulância está se aproximando dela. O carro está se aproximando dela. Observe que o comendo de onda aqui está diminuindo. O comendo de onda aqui é pequenininho. Hoje, repito, mas no mesmo meio, eu aprendi que a velocidade da onda é com o meio de onda vezes a frequência. Não foi o que a gente aprendeu? V igual a λf. Mas no mesmo meio, no mesmo meio, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Como a onda está se propagando no mesmo meio, a velocidade da onda é constante. A velocidade da onda só muda se a onda mudar de meio. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui? O comprimento de onda está diminuindo quando o carro se aproxima dessa menina. Vilma Flintstone. Ou seja, o comendo de onda diminui. Só que no mesmo meio, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente. Se o comprimento de onda diminui, se λ diminui, F aumenta. Então, essa menina aqui vai ouvir um som de maior frequência. E observe que para essa menina, o carro está se afastando dela. O carro está se afastando dela. O comendo de onda está aumentando. O comendo de onda aqui é grande. Se o comendo de onda aumenta, a frequência diminui. Então, essa menina aqui vai ouvir um som de menor frequência e essa menina aqui vai ouvir um som de maior frequência. Maior frequência. Porque no mesmo meio, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Cuidado na prova de sargento especialista. Se o comendo de onda diminui, se o comendo de onda diminui, a frequência aumenta. Porque V igual a λf. No mesmo meio, λf são inversamente proporcionais. Está legal? Tranquilo? Então, qual seria a letra? Bom, essa menina vai ouvir um som de maior frequência, Vilma Flintstone. E Beth vai ouvir um som de menor frequência. Vilma escutará um som com frequência menor? Não. Vilma escutará com uma frequência maior? Sim. Letra B. Mais intenso, não. Cuidado. Não confunda intensidade do som com frequência, com altura. Isso, Fernanda, letra B. Pessoal, intensidade do som está relacionada à amplitude do som. A energia transportada pela onda por unidade de ar e unidade de tempo. Intensidade está relacionada à amplitude. Frequência está relacionada à altura do som. som agudo, som alto em escala musical. O som agudo é o som emitido por um gato, não é um som fino. O som grave é o som emitido pelo boi, um som grosso, grave. Está legal? Cuidado. Cuidado. Não confunda altura com intensidade. Quando você varia a frequência da onda, você está variando a altura do som. Está legal? Cuidado na prova. Tranquilo? Cuidado. Qualidades fisiológicas do som é uma questão de efeito Doppler. Outro assunto que está sendo recorrente na prova de sargento especialista é MHS, movimento harmônico simples. Olha essa questão que legal. Uma partícula descreve um MHS, um movimento harmônico simples. Seguindo a equação. A equação da posição da partícula em MHS oscilando com o tempo. X é igual a A, cosseno de ômega T mais F0 no sistema internacional. Olha só que legal. O módulo da máxima velocidade atingida por essa partícula. Pessoal, olha o que ele pede. O módulo da velocidade máxima atingida pela partícula. Primeiro, vamos lembrar dos parâmetros que definem a função horária de elongação no MHS. De elongação com o tempo. Xt, eu vou ter A, A, cosseno de ômega T mais F0. Ou A, cosseno de F0 mais ômega T, tanto faz. Que é a amplitude de oscilação. Quanto é que vale a amplitude? Sistema internacional 0,3 metro. 0,3 metro. Olha lá. F0, π sobre 3. Ômega T. Quanto é que vale o ômega? Ômega 0,6. Vai lá. 2. Ômega T. O que é ômega? Pulsação. Frequência angular. Pulsação, frequência angular. Pô, a questão bem tranquila. E aí, pessoal, qual letra você marcaria na prova? Vamos lá. Vou esperar aí para o pessoal tentar fazer. Essa daí na prova de A, se aparecer. Se aparecer na prova de A uma questão similar a essa, você não vai gastar 10 segundos na prova. É uma questão bem básica de movimento harmônico. Pessoal, vamos lá. Qual letra você marcaria? Vou esperar aqui rapidinho ver o que o pessoal vai falar. Qual letra você marcaria aí? A, B, C ou D? Fernanda marcou B, não? Essa ideia é da anterior. Vamos lá, pessoal. Alguém? Qual a letra? X igual a A, cosseno de ômega T, mais F0. Então, a letra... Vamos lá, pessoal. Movimento harmônico. Eu quero a velocidade máxima que essa partícula atinge. Pessoal, não esqueçam. No MHS, no movimento harmônico, quando a velocidade é máxima, a aceleração é mínima. Ó, Narian marcou C. Marcos marcou C. Marins. Melhor não, Marins, né? Melhor não, Marins. Marcou C. Mais alguém? Ó, todo mundo apostando na C. Mais alguém? Alguém marcou outra letra? Só três por enquanto responderam. Vamos lá, pessoal. Cadê o Arthur? Lucas? Arthur? Qual a letra? Paloma? Paloma está aí ainda. Paloma, qual letra você marcaria? Vamos lá, pessoal. Esperar mais um minutinho aí. Ó, um monte de aluno marcou C. Maria. Ah, Maria também achou C. Mais alguém? Mais ninguém? Ó, vamos lá. O pessoal todo foi na C. Bom, questão bem tranquila. Como é que eu acharia a velocidade máxima no MHS? Pessoal, para tu não perder tempo na prova, ó. A velocidade máxima no MHS em módulo, em módulo, em módulo, módulo, é ômega A, né? É ômega A. Cuidado, pessoal. E a aceleração máxima, hein? No MHS? Em módulo. Ômega ao quadrado A. Caramba, Gepeto. Sério? Ó, Miguel achou C, Ezequiel também. Pessoal? Mas eu acho que não é C. Ô, Melo, desculpa. Marcaram... Ah, tá, tá, tá. Marcaram C. Mas é C, C. Legal. Ômega A. Vamos lá. Quanto é que vale o ômega? Ômega 2 radianos por segundo. Quanto é que vale a amplitude? 0,3. Pessoal, 2 vezes 0,3. É isso aí. O pessoal acertou, cara. 0,6. Né? Meto por segundo. Olha lá, parabéns. Pessoal, todo mundo nascia. Paloma C é isso aí, Paloma. Letra C, viu? Aceleração máxima, ômega ao quadrado A. Quem é a amplitude? Quem é ômega? Pulsação. Frequência angular. Não esqueça, pessoal, que frequência angular e frequência de oscilação são dois conceitos diferentes. 2π superior, né? Ou 2πF. Tá legal? Ômega 2π superior ou 2πF. Viu? Né? Tranquilo? Nada demais. É que todo mundo acertou essa de MHS. Legal. O pessoal tá estudando MHS. MHS. Narian fez alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Não. Narian, alguma dúvida? Não, né? Bom, vamos lá. Viu? Questão bacana de MHS. Olha, a maioria do pessoal acertou aí. Gostei, gostei. O pessoal tá estudando MHS. Isso aí. Bem provável que apareça uma questão na prova, né? Bom, vamos analisar outra questão bacana. Circuito elétrico. Pessoal, olha que questão legal. Olha que questão legal. Pessoal, dois minutinhos pra você pensar nessa questão aí. Né? Isso, Márcia Mola, sim. Arthur, acho que sim. Creio que sim. Então, a questão aqui de oscilador Márcia Mola, né? E pêndulo simples. A gente vai analisar. Creio que sim. De repente aparece. Né? Pessoal, e essa questão, hein? E essa questão? Né? Vou esperar dois minutinhos pra o pessoal me falar aí qual é a resposta correta. Em uma atividade experimental, um estudante, ele é desafiado a descobrir a resistência elétrica ômica, né? Ômica. É do conteúdo de uma caixa. De uma caixa que esconde componentes do circuito elétrico. Aqui eu tenho uma caixa, ó. Né? Que esconde componentes de um circuito elétrico. A caixa tá aqui. Né? Além do conteúdo da caixa, o circuito é constituído por dois resistores ômicos. Né? Dois resistores ômicos, né? Plano inclinado. Plano inclinado, provável que caia. Plano inclinado pode aparecer. Pode aparecer plano inclinado. Aí, Nayara falou assim... Nayara não. Nayara falou assim... Pô, essa questão é grande. Será, Nayara? Será que ela é grande? Dá uma pensada. Será que ela é muito grande? Vocês vão ver? Além do conteúdo contido na caixa, né? Ele é formado por dois resistores ômicos. Seis ômicos e três ômicos. Um gerador ideal. Um amperímetro ideal. O teu amperímetro tá registrando a passagem de corrente de dois amperes. Né? E fios de resistência desprezível. O estudante observa que quando o circuito está em funcionamento, o amperímetro indica dois amperes. Ou seja, a corrente aqui é dois amperes. Né? Considerando essas informações, a respeito da resistência equivalente dos resistores associados dentro da caixa, é igual a... Viu? Olha só o que ele tá pegando. Opa! E aí, Reinaldo? Seja bem-vindo, Reinaldo. Vamos lá. Tranquilo, Reinaldo. Seja bem-vindo. Olha aqui, ó. Olha o que ele quer. Ele tá perguntando o seguinte, ó. Qual é a resistência elétrica dentro da caixa preta aqui, ó. Dentro dessa caixa. Né? Nesse? Olha lá. E aí, pessoal? A resistência equivalente dos resistores dentro da caixa. E aí? Vou esperar aqui alguns minutinhos pra ver quem vai me falar qual é a resposta correta dessa questão. É, muita gente vai olhar pra essa questão na prova de sargento especialista, vai falar assim, nossa, essa questão é difícil, ela é grande. Pessoal, não é. Essa questão não é difícil e ela não é grande. Ela é bem rápida. Ela é bem rápida. Pô, Gepeto, me dá a dica. O que eu teria que perceber nessa questão pra eu matá-la de forma rápida? O que eu teria que perceber? Eu tenho que perceber que quando os elementos do circuito são conectados em série, né? Quando eu conecto os elementos em série, eu divido a tensão elétrica. Tá legal? Então, quando eu conecto os elementos em série, eu divido a tensão, né? Conectando os elementos em série, insere um divisor de tensão. Eu divido a tensão entre eles. Ou seja, o que significa isso? Olha só que legal, ó. A bateria, ela empurra a corrente do pó ligativo. 30 a 11. É, aqui é 30 a 11 aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é 30 a 11 e aqui é 6 a 11, tá? Tá bom, Ezequiel? Ó, aqui embaixo é 30 a 11 e aqui é 6 a 11, tá? Tá legal? Então, beleza. Aí, primeiro passo. Primeira dica que eu te dou para te matar essa questão sem perder muito tempo na prova, tá? Lembrar que quando os elementos do circuito estão em série, né? Série é um divisor de tensão. Então, pensa comigo. Olha aqui, Clega. Olha para o desenho. A bateria, ela empurra a corrente, ó. Vem ela do pó ligativo para o pó positivo. Vem ela. 2 amperes, 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 2 amperes. Insere com a bateria, insere com a bateria. Eu tenho esse elemento aqui de 6 ohm. 6 ohm. Né? Insere. Ó, Arthur achou letra D. Narian. Ih, legal, pessoal. Tá achando C, D. Marcos Frederico achou D. Merolai Martins, né? Achou B. Bom, vamos ver. Vamos analisar. Legal, o pessoal tá participando. É isso aí, pessoal. Vamos ver. Olha aqui que legal, ó. Insere, atenção, se divide. Então, pensa comigo, ó. Pensa assim na prova. A bateria fornece uma tensão de 36 volts, né? Aí vem a corrente. Quando a corrente passar pelo resistor, esse resistor provoca uma queda de tensão. Ó, Reinaldo achou C. Provoca uma queda de tensão. Pô, GP, como é que eu vou calcular a queda de tensão nesse resistor aqui, hein? Pessoal, como é que eu calculo a queda de tensão no resistor? D, 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 P, igual a R, I, lei de Ohm. Caramba, que questão bacana. D, 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 P, igual a R, I. Sim, eu tenho a resistência do condutor, tem a corrente que passa por ele, ó. R vezes I, 6 vezes 2, 12 volts. Caramba, que bacana. Então, a bateria está fornecendo 36 volts, né? A energia que a bateria fornece para o circuito, né? Olha lá. 36 volts de tensão, né? Tensão fornecida. Os elementos que estão em série provocam uma queda de tensão, né? O resistor provoca uma queda de tensão no circuito. Ou seja, a bateria forneceu 36, aqui houve uma queda de 12 volts, né? 12 volts. Ilegal. Então, quantos volts vai sobrar para esses dois elementos aqui, hein? Para esse aqui. Bom, quantos elementos estão em série? Série não é um divisor de tensão? Se a tensão aqui é 12 volts, aqui é 24. Caraca, que legal, realmente. Repeta, aqui é 24 volts. Então, a questão acabou, pessoal. Sabe por quê? Porque essa caixa está em paralelo com esse resistor. Quando os elementos estão em paralelo, né? Essa caixa está em paralelo com esse resistor. Quando os elementos estão em paralelo, a tensão é a mesma, né? A tensão é a mesma, viu? Olha lá. Ou seja, a DDP aqui é 24 volts e aqui também aqui em cima. Caramba, que legal. Então, olha só. Se eu tenho a DDP aqui embaixo, eu já descubro a corrente que flui para cá, ó. Né? Para esse ramo inferior do circuito. A corrente divide-se. Pô, bacana. Olha, DDP. Olha só que legal. DDP igual a R vezes I. Quanto é que vale a DDP aqui? 24. Pô, bacana. Quanto é que vale a resistência? 30. Legal. Então, qual foi a corrente que se dirigiu aqui para baixo, hein? 24 sobre 30, 0,8 ampere. Caramba, Gepeto. Que legal. A corrente que flui para baixo é 0,8 ampere. Aqui, ó. Pum. Né? Mas vê a corrente de quanto você vê aqui? 2 ampere, não foi? 2 ampere? Se 0,8 se desvou para baixo, quanto vai se desvou para cima? 1,2. Pela lei dos nós. Caramba, que legal. Mas eu quero a resistência na caixa preta. Pessoal, quanto é que fala DDP aqui na caixa preta? 24 volts. Resistência da caixa. Vez a corrente I. A corrente lá em cima é 1,2. Caramba, que legal. Então, qual vai ser a resistência? 24 dividido por 1,2. 21. Não? 21. Olha lá, pessoal. Letra D. O Arthur achou D. Acertou. Né? Letra D. É isso aí, Arthur. Letra D. Viu que questão bacana, pessoal, na prova? Se aparecer na prova de A? Né? Você não vai perder muito tempo. Viu que questão legal? Né? Os elementos em série. A tensão se divide. Ou seja, opção correta é a letra D. Tranquilo, senhores? Tá certo, Arthur. Letra D. Né? Vamos para a próxima? Viu que questão legal? Né? Viu que questão bacana? Pode aparecer na sua prova? Vamos analisar outra de MHS. Aí, Arthur, do jeito que tu falou. Olha só que legal. Dois sistemas oscilantes. Né? Naria, não precisava calcular REC, não. Né? É questão bacana. Aqui, ó. Dois sistemas oscilantes. Né? Um bloco pendurado em uma mola vertical. Né? Um bloco em uma mola vertical. Né? E um pêndulo simples. São preparados na Terra de tal forma que possuem o mesmo período. Na Terra. Na Terra tem o mesmo período. Né? Se os dois osciladores forem levados para uma estação espacial internacional, como se comportarão os períodos nesse ambiente de microgravidade? Micro. Micro 10 a menos 6. Microgravidade. Ele está se referindo à gravidade baixa, né? De pequena intensidade. Microgravidade. Ou seja, ele diminuiu a gravidade. Aí ele botou assim, ó. Os períodos de ambos os osciladores se manterão, os mesmos, de quando estavam na Terra? O período do bloco pendurado na mola não sofrerá alteração? O período do pêndulo será o mesmo? O período do bloco pendurado não será alterado? Né? E por aí vai. Bom, a primeira coisa que eu teria que lembrar na hora da prova. Né? Primeira coisa. Como é que eu calculo o período de oscilação? Né? Para um pêndulo simples. 2π. Pêndulo simples. 2π. Raiz gl sobre g. Né? E para o oscilador maçamola? Né? Bloco pendurado por uma mola. 2π. Raiz de m. Sobre k. Caramba, legal. 2π. Raiz de m. Sobre k. Né? Ih, pessoal, olha só que legal. Ele calibrou os dois aqui na Terra e levou para um ambiente onde existe uma microgravidade. Gravidade pequena. Então, o que acontece? O período do pêndulo, do pêndulo, depende do comprimento do pêndulo. E da gravidade local. O período depende do comprimento e da gravidade. Ou seja, se a gravidade diminui, o período aumenta. Aqui o período muda. Para o pêndulo simples, né? O período muda. E para o oscilador maçamola? 2π. Raiz de m sobre k. O período não depende da gravidade. Depende da massa do oscilador e da constante da mola. Né? O período não depende da gravidade. Ou seja, o período para o oscilador maçamola, ele não muda. O período de oscilação do oscilador maçamola não muda. Já do pêndulo simples, muda porque a gravidade local mudou. Qual seria a letra, pessoal? O período de ambos se manterão? Não. O período do bloco pendurado na mola não sofrerá alteração. Já o período do pêndulo deixará de ser o mesmo. Letra B. Letra B. Viu que legal? Letra B. Né? O período do pêndulo deixará de ser o mesmo. Viu? Tranquilo. Viu que legal? Pessoal, outra coisa. Dá uma olhada em termodinâmica, tá, pessoal? Vai que a termodinâmica é nessa prova, hein? Aquelas questões lá de transformação adiabática, né? Lembra aquela história do esprevo? Lembra que a variação da energia interna, né? Quando o gás evolui do estado A para o estado B, não depende do caminho, né? Seguido lá pelo trajeto, seguido pelo gás, né? No processo, né? Só depende do estado inicial e do estado final. Tá legal? Cuidado, pessoal. Vai cair termodinâmica. Fica atento. E calorimetria. Fica atento a esses assuntos. Ah, outro assunto que já tem tempo que não aparece na prova de A, é a lei de Fourier. É fluxo de calor. Lembra-se, lembra-se. Se aparecer, tá, pessoal? Lembra-se disso aqui, ó. De equação da lei de Fourier. Fluxo de calor. K vezes A. Lembra-se da lei de Fourier. Seguido da outra teta. Dizido pela espessura. O fluxo de calor de uma região para a outra, né? O material depende da condutividade térmica do material, da área, né? Da superfície. Desse material, né? Da área da superfície. Esse material dá a diferença de temperatura entre as fases. E é inversamente proporcionando a espessura do material. Lembra-se da lei de Fourier. Né? É calorimetria. Eu acho que é que aí termodinâmica, né? Fica atento. Lembra-se da lei de Fourier. Bom, vamos analisar agora a questão 12. Outra questão de acústica. Acústica é um assunto recorrente em prova de armas. Olha o que ele diz. Dois engenheiros. Dois engenheiros chegam à entrada de uma mina de extração de sal que se encontra em grande atividade. Um deles está portando um decibelímetro, né? E verifica que a intensidade sonora é de 115 decibéis. Considerando as qualidades fisiológicas do som, qual é a definição de intensidade do som? Pessoal, e aí? Sim, transformação gasosa pode aparecer. Né? Transformações termodinâmicas, né? Primeira lei da termodinâmica. Delta U, calor menos trabalho. Né? As transformações gasosas aplicadas à primeira lei da termodinâmica. Pode aparecer. Pessoal, qual seria a letra correta nessa questão 12? Qual é a letra? Arthur marcou B. É B, Arthur? Arthur acho que marcou B. Olha, considerando as qualidades fisiológicas do som, qual é a definição de intensidade do som? Ó, Merolai Marins marcou C. Fernanda marcou D, Marcos D. Né? Maria C e 5. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar? O que é a intensidade do som? É a intensidade energética. Bom, a intensidade energética do som é a energia transportada pela onda sonora. A intensidade energética, né? É a energia transportada pela onda por unidade de área e unidade de tempo. Tá legal? A intensidade energética. O que é a intensidade energética do som? É a energia transportada pela onda por unidade de área e unidade de tempo. Pessoal, só que a energia transportada no intervalo de tempo define a potência da onda. A energia sobre tempo é potência. Então, a intensidade do som é potência sobre área. Tá legal? Ó, potência é medida em watts, área em metro quadrado. É lá, watts por metro quadrado. Ou seja, intensidade energética do som, potência sobre área. Potência por unidade de área da frente de onda. Opção correta, letra C. Tá legal? Pessoal, opção correta, letra C. Cuidado, ele quer a definição. Potência sobre área. Muito cuidado. Outra coisa, lembre-se de que o som é uma onda tridimensional longitudinal. O que significa isso? Cuidado na prova de A. Se ele considerar que o meio é homogêneo e isotrópico, a área varrida pelas frentes de onda, a onda se propaga em três dimensões, a área varrida pelas frentes de onda corresponde à área de uma superfície esférica. Então, pessoal, a área da superfície esférica, 4πR2. Então, você vai ficar assim, a equação ficaria potência sobre área. 4πR2 ou 4πD2. Tanto faz. Quem é D? D é a distância da fonte. Isso, nível de sonoridade. Vamos falar. Arthur, vou falar do nível sonoro também. Olha lá. Cuidado, Ezequiel. Não deixa o inimigo agir. Não, Ezequiel falou que deixou o inimigo agir. Calma, Ezequiel. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Potência sobre área. Lembrando que o som onda tridimensional, longitudinal e tridimensional, que resulta da vibração de um meio material. O som não pode se propagar no vácuo. Então, observe. A intensidade sonora, potência sobre área. Considerando que o som é tridimensional e meio homogêneo, a área varrida pelas frentes de onda corresponde à área de uma superfície esférica. 4πD2. Quem é D? D é a distância. É a distância. Quem é D? Isso. Quem é D? É a distância da fonte até o detector da onda sonora. Cuidado da prova de R, pessoal. Quanto maior a distância, a intensidade do som decresce com o quadrado da distância. Está legal? A intensidade do som decresce com o quadrado da distância. Ou seja, se eu dobro a distância da fonte até o detector, se eu dobrar a distância, a intensidade do som fica 4 vezes menor. Se eu diminuir a distância pela metade, por exemplo, a intensidade do som fica 4 vezes maior. Cuidado, pessoal. Se calnear, hein? Caiu em duas provas isso, hein? Duas provas consecutivas. Outra coisa que o Arthur frisou e que é bom a gente comentar é o nível sonoro. Isso aqui é a intensidade energética. A intensidade auditiva do som é o nível de sonoridade. A chamada lei de Weber e Fechner. A lei de Weber e Fechner. O nível sonoro, quando o ouvido humano detecta uma onda sonora, o nível de sonoridade, detectado pelo ouvido, ele cresce ou decresce em escala logarítmica. O nível sonoro, o nível de sonoridade, 10 vezes o log de I sobre zero. Quem é I? I é a intensidade do som que é produzida pela fonte. Quem é N? É o nível de sonoridade detectado pelo ouvido humano. O ouvido humano, ele reduz drasticamente o som que ele detecta. Tá legal? Nível de sonoridade, 10 vezes o log de I sobre I zero. I zero é o limiar de audição, a intensidade mínima audível. É o som de menor intensidade capaz de sensibilizar nossos órgãos auditivos. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Beleza, Arthur? Tá aqui, ó. Nível de sonoridade. Tá bom? Fica atento. Tá, pessoal? Vamos lá. Fazer mais uma questão. Né? Fazer mais um caso. Mais um caso. Ah, pessoal, dá uma estudada em torque também. Torque vai cair. Momento de força. Pessoal, agora eu vou deixar você dizer, me informar qual é a verdadeira na questão 13. Né? Qual é a verdadeira na questão 13. Tranquilo, Narian? Narian, quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo, Ezequiel? Narian, aluno do Maicon. Maicon? Narian botou ali. Aluno do Maicon. Né? Momento de força é capaz de aparecer. É isso. É isso aí, Ezequiel. Momento de força. Cai numa prova assim, na outra também. Pessoal, qual seria a verdadeira? Olha o detalhe que ele fala. As duas pessoas estão à mesma distância dos dois instrumentos. A mesma distância. Por quê? Porque a intensidade do som diminui com um quadrado a distância. O que é isso, GP? Quanto mais afastado eu estiver da fonte sonora, menor a intensidade do som produzida. Ou melhor, que eu vou detectar. Menor será o nível de sonoridade do meu ouvido. Esqueceu os conceitos, Arthur? Não, vou lembrar para você. Fica tranquilo. Vou lembrar rapidinho. Pessoal, cuidado. A altura do som. A altura está relacionada à frequência. Por exemplo, o som emitido pelo gato. O som emitido pelo gato não é um som agudo. O som alto, agudo. O som emitido pelo boi é um som forte, é um som grave. A altura do som está relacionada a som grave e agudo. Altura. Está legal? Grave e agudo. Intensidade do som está relacionada à amplitude da onda sonora. Está legal? Som de maior amplitude e som de maior intensidade. Vamos lá? Alguém já marcou ali. Narian. Narian marcou D. Mais alguém? Isso aí, Narian. Narian marcou D. Mais alguém? Arthur, a intensidade está relacionada à amplitude. A altura está relacionada com a frequência do som. Intensidade e amplitude. Energia por unidade de ar e por unidade de tempo. Só a Narian marcou D. Mais alguém? Mais ninguém? Ó, Marind, Merolai, Marlind. Marlind, né? Está entre dúvida entre Aide. Ezequiel marcou D também. Paloma marcou A. Reinaldo marcou C. Ih, pessoal, está tendo divergências, hein? Estou em dúvida entre A e D também. Marcos Frederico. Legal. Então, vamos lá. Vamos nessa dúvida agora. Viu, pessoal? Muito cuidado, porque esse assunto é muito cobrado na prova, hein? Pessoal, não leve essa dúvida para a prova, né? Não leve sua dúvida. Rosita, Maria marcou D também. Vamos lá. Um clarinete em uma flauta, em uma urna flauta, está emitindo sons de mesma altura. Pessoal, mesma altura. Mesma frequência. Vai interpretando o texto. Mesma altura, mesma frequência. Sendo amplitude do som da clarinete, do clarinete maior que a amplitude da flauta. Ó, amplitude é a intensidade do som. Ou seja, é Merolai marcou A, né? Aqui, ó. Amplitude. Amplitude está relacionada à intensidade do som. Ou seja, amplitude do som emitido pelo clarinete é maior que a amplitude do som emitido pela flauta. Ou seja, o clarinete emite um som de maior intensidade. Um som mais forte. Tá legal? As pessoas estão à mesma distância do instrumental. Com base nessas informações, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falo. Vamos lá. O som de maior intensidade aqui, de maior amplitude, sim. Do clarinete, sim. Verdadeiro. A é verdadeiro, né? Então, Gê elimina o B e C. Gê elimina o B e C. Só pode ser A ou D. A gente vai matar agora, ó. Os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical? Sim. Sim. Verdadeiro. Por quê? Ele falou que os dois instrumentos estão emitindo sons de mesma altura. Mesma nota musical. Mesma frequência. Lá. Lá. No clarinete. Lá. Na flauta. Estão emitindo sons de mesma frequência. Mesma nota musical. Ré. Lá. Dó. Mi. Né? Verdadeiro. Então, aqui está. Acabou. Paloma acertou. Paloma marcou a A. Mas quem? Cuidado. Pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. Marcos Frederico ficou entre A e D. Arthur. Arthur também, né? É. Cuidado. Porque, olha só. Os dois instrumentos estão emitindo sons de mesma altura, pessoal. Mesma nota musical. Ô, Ezequiel. Ezequiel falou que o inimigo está furioso. Calma. Ezequiel, mas nós vamos acalmá-lo no dia da prova, né? Vamos com tudo para cima dele, Ezequiel. Não vamos temer o inimigo. Vamos lá. Né? Às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente vai com medo, né? Mas vai dar tudo certo. Tá legal? Né? É. Paloma marcou A. É a cara de A. Né? É. O inimigo está agindo com força. Cuidado. Ó. As formas das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais? Não. Porque eles têm timbres diferentes. Porque são instrumentos musicais diferentes. Instrumentos musicais diferentes, emitindo a mesma nota, têm timbres diferentes. Né? Ou seja, as formas de onda são diferentes. Essa é a forma. Não é timbre diferente. A pessoa em condições normais, perceber... Ah, tá. Já disse aqui. Sonhos de timbres diferentes emitidos por ele. Verdadeiro. Né? Porque são instrumentos diferentes emitidos numa mesma nota. Ezequiel. Ezequiel está rindo. Né? É verdadeiro. Letra A. Essa é a verdadeira. Viu que questão legal? Né? Relacionando as qualidades fisiológicas do som. Né? Que eu acredito que vai aparecer na sua prova. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar. Vamos analisar as últimas questões, né? Vamos analisar as últimas. Deixa eu passar aqui. Indução eletromagnética. Outro assunto que eu acredito que vai aparecer. Né? Pessoal, e aí? Vou deixar dois minutos para você matar essa. Indução eletromagnética. A figura abaixo representa três posições. P1, P2, P3. De um anel condutor. Aqui você tem um anel condutor. Na posição 1, depois na posição 2 e depois na posição 3. Que se desloca com velocidade V constante. Numa região em que há um campo magnético perpendicular ao plano da paz. Não sei se tem um campo magnético entrando no plano. Com base nesses dados, é correto afirmar que uma corrente elétrica induzida, induzida no anel, surge. Vai surgir uma corrente induzida na posição 1, na posição 2 e 3. Apenas na posição 3, apenas 1 e 3, apenas 2 e 3. E aí, pessoal? E aí? Falou de indução eletromagnética. Duas coisas que eu tenho que lembrar na hora da prova. Lei de Lenz. Lei de Lenz. Lei de Fargo. A Lei de Lenz fala da conservação da energia. O que diz a Lei de Lenz? É, a Lei de Lenz me alterou. O que diz a Lei de Lenz? Diz que os efeitos da corrente induzida sempre se opõem às causas do seu aparecimento. Os efeitos da corrente induzida sempre se opõem às causas do seu aparecimento. O que diz a Lei de Fargo? A Lei de Fargo diz que a tensão induzida no circuito é o negativo da variação temporal do fluxo. Essa é a chamada também de Lei de Fargo da Lenz. A tensão induzida é o negativo da variação temporal do fluxo. Ou seja, a tensão induzida vai produzir no circuito uma corrente induzida. E aí, pessoal? Qual a letra? A Nariã falou que está na dúvida entre 1 e 3. Mas seria qual letra, Nariã? Você marcaria? Qual letra você marcaria? 1 e 3? Você marcaria qual? Você ficou na dúvida entre 1 e 3. E aí, senhores? Questão boa para aparecer na E.A. Ah, tá. 1 e 3. Você marcaria C, então. Falou, mas marcou C. Pô, legal. Nariã C. Arthur C. Arthur C. Mais alguém? É, pessoal. Mais alguém? Não? Ó, vocês acertaram. A opção correta é a letra C. Nos pontos 1 e 3 vai aparecer uma corrente induzida. Não. Na letra C. Porque, olha só, pensa comigo. Não? É, a lei de Lenz, a lei de Fala diz o seguinte, ó. O fluxo magnético, fluxo é B.A. Cosseno. B.A. Cossaco. Não é assim que o pessoal fala? Ou bacon, ou sei lá. Né? B.A. B.A. Cosseno teto. Vai aparecer uma DDP, aqui, uma tensão induzida no circuito. Se eu gerar uma tensão induzida, se o fluxo magnético variar com o tempo. Né? Se o fluxo magnético variar com o tempo. O fluxo magnético, ele só varia. O que é o fluxo? O fluxo dá a ideia da quantidade de linhas de indução. Quantidade de linhas de indução. Que está atravessando a espira com o passar do tempo. Ou seja, o fluxo magnético, ele só vai variar, né? Se você variar o campo magnético, variar a área da espira. Ou fazer a espira girar dentro do campo magnético. Né? Olha lá. Fazer a espira girar dentro do campo. Vamos ver, Arthur. Espera aí. A gente vai ver por quê, Arthur. O que acontece? Aqui a espira está entrando no campo. Ela está começando a entrar no campo, não está? Quando ela começa a entrar, Arthur, o que acontece? O fluxo magnético aqui começa a aumentar. Ou seja, a quantidade de linhas que atravessa a espira aqui começa a aumentar. A quantidade de linhas que atravessa a espira começa a aumentar. Ou seja, se a quantidade de linhas que atravessa a espira aumenta, o fluxo aumenta. Ou seja, o fluxo magnético está variando com o tempo. Entendeu, Arthur? Está variando com o tempo. Se o fluxo está variando com o tempo, vai aparecer uma corrente induzida aqui. Pô, Gipeto, por que na situação 2 não tem corrente induzida? Porque aqui a espira agora está totalmente dentro do campo, totalmente imersa. O que é isso? O campo magnético não é uniforme? É. O campo magnético B. Ele não diz que o campo magnético é variável. O campo magnético aqui é uniforme. Ou seja, o campo aqui se mantém constante. Porque agora a espira está totalmente dentro do campo. Ou seja, a quantidade de linhas que atravessa a espira é sempre a mesma. O fluxo agora não varia. O fluxo magnético aqui dentro. Se o fluxo não varia, não tem tensão induzida. Não tem corrente. Isso, Arthur, isso. Aqui não tem corrente induzida. É isso, Arthur. Por quê? O campo é constante, a área é constante, a teta é constante. O que acontece, Arthur? O fluxo magnético aqui não varia. Se o fluxo não varia com o tempo, se não tem variação temporal do fluxo, não aparece a tensão induzida. Não tem tensão induzida, não tem corrente. A corrente aqui é zero, aqui não tem corrente. Quando a espira começa a sair do campo, quando ela começa a sair do campo, o fluxo magnético está diminuindo. Ou seja, ele está variando de novo com o tempo. O fluxo magnético está diminuindo. Ele está variando com o tempo. Se o fluxo magnético está variando com o tempo, de novo aparece uma corrente induzida. Aparece uma corrente induzida. Ou seja, só tem corrente induzida quando ele começa a entrar no campo e quando ele começa a sair do campo. No ponto I, no ponto III, letra C. Viu? A Paloma acertou. A Artur acertou. Tranquilo, pessoal? Viu? Legal. Só pensar na Lei de Faraday Lenz, que a Lei de Lenz é a conservação da energia. Bom, vamos analisar agora as duas últimas. Para a gente finalizar, rapidamente. Questão 15. Uma questão bacana, olha aqui. Tipo de equilíbrio. Outra som que já não cai muito tempo, né? Tipo de equilíbrio, ó. Olha lá. Rafael gosta de fazer pegadinhas com seus colegas. Ele começou demonstrando exercício físico de flexibilidade. Tocando os pés sem flexionar os joelhos, né? Conforme a figura 1. Então, tocando os pés sem flexibilizar os joelhos. O bem-humorado Rafael, com ar de gozação, disse que seus colegas não seriam capazes de fazer esse exercício sem perder o equilíbrio do corpo. E, por isso, daria a chance dele de realizar o exercício encostado na parede. Aqui vai dar problema. Agora, ele vai encostar na parede. Vai encostar na parede para fazer o exercício físico. Vai dar problema para ele. Agora. Olha lá. Esse procedimento proposto por Rafael, em vez de auxiliar, dificulta ainda mais o equilíbrio corporal da pessoa. Pois a parede faz com o quê? O que acontece, pessoal? Quando ele faz assim, quando ele se abaixa e não cai, ele não cai por quê? Porque o centro de gravidade do corpo dele, o centro de gravidade... Pessoal, o que é centro de gravidade? É o ponto do corpo, né? Onde passa a linha de ação do peso. O que é centro de massa? É aquele ponto do corpo onde está supostamente concentrado toda a sua massa. O que acontece? Quando ele encosta na parede, ele vai empurrar a parede para trás, a parede vai empurrar ele para frente. Com isso, ele vai deslocar seu centro de gravidade. Deslocando seu centro de gravidade, o que vai acontecer? O centro de gravidade dele não vai passar mais pelo ponto de apoio. Então, o peso do corpo dele aqui, o centro de gravidade vai produzir um torque nele. O que é o torque? O momento de força. O que é o torque? É o efeito de rotação que a força produz em torno de um eixo. Então, o peso dele, o centro de gravidade, vai produzir um torque capaz de fazer ele girar e cair. Então, o que vai acontecer? Dificulta mais o equilíbrio corporal, pois a parede faz com que o centro de gravidade da pessoa seja deslocado para uma posição que impede o equilíbrio. O centro de gravidade da pessoa não coincida com o seu próprio centro de massa, não. O centro de gravidade dela é deslocado para uma posição que não permite que ele fique em equilíbrio. Por quê? Porque se o centro de gravidade agora não passar pelo ponto de apoio, ele vai tombar. Olha lá. O centro de gravidade é deslocado para uma posição que impede o equilíbrio. Letra A. Assunto que já não caiu tempo na prova de A. Aí eu coloquei mais uma aqui, de centro de gravidade. Já tem tempo que isso não aparece. Vou colocar mais um caso. Olha lá. Esse aqui é o boneco João Teimoso. Olha o que ele diz. Existe um boneco que insiste em ficar em pé após sofrer qualquer abalo, imaginando sua base hemisférica de raio R. E se entrou aqui, podemos afirmar que esse brinquedo desimplifica bem o equilíbrio. Olha só que legal. Peguei essa régua aqui para te mostrar. Entendeu essa régua aqui? Essa régua está suspensa pela minha mão. Se eu deslocar essa régua da posição de equilíbrio, isso, tombamento de caixa. É a mesma coisa lá. Olha lá. Olha aqui. Desloquei a régua na posição de equilíbrio. Quando eu soltar a régua, o que vai acontecer? Ela vai voltar para a posição de equilíbrio. Né? Desloquei a régua na posição de equilíbrio. Quando eu soltar, ela vai voltar para a posição de equilíbrio. Pessoal, que tipo de equilíbrio é esse? É estável. É estável. O corpo deslocado da posição de equilíbrio, ele retorna à sua posição de equilíbrio. Né? O que acontece com esse boneco já é um teimoso. Quando eu empurrar o boneco, tchum, que eu soltar, ele volta para a posição de equilíbrio. Porque o equilíbrio dele é estável. Né? É estável. Ah, mas para corpos suspensos, o equilíbrio é estável. É estável. Quando o ponto de suspensão, ou quando o centro de gravidade aqui, o centro de gravidade dessa régua está aqui por baixo. O centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão. Né? O equilíbrio é estável. Quando o centro de gravidade do boneco está abaixo do ponto de suspensão. Ó, o equilíbrio é estável. O centro de gravidade está acima do ponto de suspensão? Não. O equilíbrio é estável. O centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão? Sim. O centro de gravidade está no contato? Não. Ele é estável. O centro de gravidade está abaixo do ponto de suspensão. Ou seja, a opção correta seria letra B. Equilíbrio estável. Estável. Porque o boneco volta para a posição de equilíbrio. Agora, cuidado. Cuidado, pessoal. Muito cuidado. O centro de gravidade é aquele ponto do corpo onde está supostamente passando a linha de ação do peso. Centro de massa, onde há concentração de massa. Onde está supostamente concentrada toda a sua massa. Cuidado com questão teórica. Cuidado com o teorema de Varinon. Que diz que o momento resultante, o momento, o torque, o momento resultante em relação ao ponto é igual à soma algébrica dos momentos das componentes em relação ao mesmo ponto. Lembre-se de que o barúmetro de Torricelli, não esqueça da prova. O barúmetro de Torricelli é usado para medir pressão, ele é usado para medir altitude e prever tempestades. Está legal? O barúmetro de Torricelli é usado para medir pressão, medir altitude e prever tempestades. Está legal? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Vocês terem dispensado esse tempo para assistir essa aula de revisão. Espero que vocês obtenham o êxito na prova domingo. Mantenham a calma. Pessoal, mantenham a calma. Durante a prova, você vai perder energia. Aquela história, leva barra de cereais, bebe bastante água, ficou cansado, pessoal, pede para ir ao banheiro, lava o rosto. Está legal? Lava o rosto. Procura manter a calma. Está bom, Narinha? Obrigado, Narinha. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pessoal. Continua estudando. Vai dar tudo certo, pessoal. Fique tranquilo. Paloma, um abraço. Arthur. Valeu, Arthur. Até o cara. Pessoal, continue estudando. Mantenha a calma que vai dar tudo certo. Outra coisa, a prova de concurso não se faz na ordem. Faça a prova, faça pela matéria que você mais domina. Inicia a prova pela matéria que você mais domina. Está bom? Paloma, um abraço. Paloma, quanto tempo. Vamos nos encontrar domingo de novo, lá na prova. Está bom? Vai dar tudo certo, pessoal. Desejo uma boa prova a todos. Está legal? E continue estudando. Maravilha, Gepeto. Opa, legal. Obrigada, viu? Obrigada aí pelo seu tempo, por essa super aula que você deu para o pessoal. Quantas cabeças explodiram hoje aí, pessoal? Comenta aí no chat. Deu para dar uma caminhada a mais em física nessa reta final para vocês? Olha, muito legal, muito maneira a aula de hoje, Gepeto. Parabéns. Top, top, top demais. Eu tenho certeza que a galera aí vai tirar onda em física nesse domingo. Legal. Pessoal, aí, Fernanda, revisão boa demais. Show de bola. A minha virou farinha. Ezequiel, eu já estou te vendo fardado. E, rapaz, marca a presença mesmo em todas as aulas, todos os dias, toda semana. É isso aí, rapaz. A gente vai contar a sua história depois. Ajudou muito, Paloma. Show de bola, pessoal. Olha só. Avisar vocês que a gente tem esse material aí que o Gepeto usou na aula. A gente vai disponibilizar para vocês que estão lá no grupo do WhatsApp. Então, se vocês ainda não entraram no grupo, está na descrição aqui desse vídeo, tá? Só clicar e entrar lá. Por lá, a gente manda esse material. O Gepeto mandou também uma lista de 24 tópicos, porque hoje ele trabalhou 10. Mas tem outros 14 tópicos numa lista ali que ele acredita que tem maior probabilidade de cair também, tá? Independente da aposta dele no bolão. Então, eu vou incluir esses 24 tópicos no material, nesse material aí. E vou disponibilizar para vocês lá por e-mail e também pelo grupo do WhatsApp para quem não tem tanta familiaridade com o e-mail aí, tá bom? E aí, cara, avisar vocês que amanhã a gente tem aí a aula do Super Robinho de matemática, também nessa mesma pegada. Ele vai trazer 10 apostas que ele acredita que vai, que vocês vão encontrar na prova, né? Questões similares a que vocês vão encontrar na prova. E na sexta-feira, encerrando em inglês. E a Elayne, ela está trazendo um material aí especial também para o pessoal que vai fazer BCT, que tem um nível de cobrança em inglês um pouco superior, né? Então, ela vai trazer aí uns bizus importantíssimos, coisas que vocês não podem ir para a prova sem, sem, sem ver, tá bom? E aí, repetindo o que a gente falou no início, domingo estaremos juntos, todos de novo, todos os professores, num evento mais descontraído, um bate-papo falando sobre a prova, tá? Comentando a prova. E aí, enquanto isso, os professores vão estar lá corrigindo, né? Em tempo real. E aí, aquela questão ou outra que eles identificarem que é interessante a gente entrar e comentar, eles vão entrar ao vivo, vão bater a questão com vocês e aí a gente vai fazer a grande apuração para saber quem foi o professor que venceu. Será que foi o Gepeto? Será que é o Gepeto que vai marcar mais pontos? Vamos lá, vamos ver. Vamos embora. Então, pessoal, esse bolão está valendo mil reais o professor que vai acertar mais pontos, tá? E esse professor vai poder escolher uma instituição aí de caridade ligada à educação para a gente fazer essa doação em conjunto aí desses mil reais, beleza? Uma brincadeirinha para tornar essa semana mais divertida, menos tensa para vocês, tá bom? Então é isso. Beijão. Manda teu recado aí, PC, Gepeto. É isso aí, galera. Domingão, dia de prova. Depois, gabaritaço. A gente vai estar com vocês até o fim e eu tenho certeza que vão ter muitos aprovados aqui no Progressão Online. Valeu, Gepeto. Valeu, Thaís. Beleza, pessoal. Um abraço. Valeu, valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Beleza, pessoal.